Deixa eu ver se eu consegui empurrar o carro de alguma forma. Opa, opa! Eita, mano, tá indo. Posso pra que ele não capote. Ai, o freio de mão! Não, 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 o freio de mão, não, 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 eu esqueci o freio de mão, não. Salve, salve, galera, e eu estou aqui para mais um vídeo. Bom, galera, hoje temos aqui mais um vídeo de picape. E, bom, véi, hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês, mano. Ó, nosso picape tá aqui guardadinho na garagem. No último episódio, galera, a gente foi fazer mais trabalho, né? E acabou que a gente voltou, a gente passou a noite toda trabalhando, voltamos pra casa e fomos dormir. Agora a gente acordou de noite, véi, olha aí, são 2 da manhã, véi, da madrugada. Ó como tá escuro lá fora, véi. Parece um jogo de terror, véi. E, bom, galera, hoje eu vou fazer mais alguns trabalhos, tá? Eu vou só esperar clarear mais um pouquinho pra gente poder ir, porque sair essa hora é meio complicado, né? Bom, véi, a gente vai... Eu vou estar mostrando pra vocês, galera, um atalho que eu descobri, mano. É... Um atalho que a gente pode ir do... Da lojinha pro posto bem rápido, vai sim ter que dar aquela volta toda. Então a gente vai tentar ir lá, né? Nossa, mano, minha geladeira tá vazia já, hein? Tem que comprar muita comida. Tem que fazer uma feira aqui pra casa. Tomar essa água aqui e comer uma comida enlatada. Já pra gente ficar tranquilo. Essa hora vai começar a amanhecer. Geralmente 3 da manhã já começa a clarear o dia. Mas é isso aí, véi. A gente vai... Sair de casa. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Ó, mano, isso aqui que eu não tinha reparado antes. Tem a comida do Minecraft aqui, véi. A carne do Minecraft. Em cima da bandeja. No quadro. Muito massa, né? Bom, véi. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, beleza? E... É isso, véi. Vamos ver se tá clareando já. Bom, acho que eu já vou preparando as coisas no carro, né? Acho que eu não vou precisar levar comida, não. Qualquer coisa a gente passa no seu manual e compra de novo. Vamos lá. Vamos abrir aqui a porta. Deixa eu acender a luz da... Ó, já tá amanhecendo, véi. Acho que eu vou apagar as luzes. Não, espera. Deixa eu acender a daqui primeiro. Porque senão fica muito escuro, véi. Acender aqui a luz da garagem. Deixa eu abaixar só um pouquinho aqui o volume. Porque eu tenho medo, véi, do som ficar muito alto, tá ligado? Aí quando eu vou abaixar ele fica muito baixo. Aí é complicado. Bom, já apagamos aqui a luz. E agora é só a gente ir pra nossa picape. A gente vai ter que reformar ela, véi. Tipo, mudar o motor. Tirar essas ferrugens aqui dela e tal. E é isso, véi. Bom, já tá amanhecendo. Daqui a pouco o sol aparece ali na frente, ó. Nossa casa de frente por uma sempre do sol, véi. Que privilégio, hein. Bom, então vamos esperar que o nosso carro ligue de primeira, né, mano? Vamos lá. Lá. Aê, ligou. E pronto, véi. Agora a gente vai lá fazer mais um serviço. Ó, tá tudo organizadinho, ó. Massa. A gente vai lá fazer mais um serviço. E vambora, véi. A gente já vai descer nosso like, galera. Eu não vou acender o farol, não. Não tá tão escuro assim ainda. Quer dizer, já tá clareando, né? Escuro não tá porque tá amanhecendo. Ó o sol ali, galera. Aí sim, hein. Não tem que dar pra isso não cair no buraco de novo. Que a gente caiu da outra vez. Foi complicado, véi. Tive que voltar pra casa pra poder buscar uma casa. Mas pelo menos ele tá aqui agora. Isso é... Eita, isso é bom. Vamos embora, véi. Espero que hoje esteja bem pra vocês. Eu vou colocar a musiquinha, né. Deixa eu parar aqui. A última vez que eu fui tentar mexer no rádio. Dirigindo, deu ruim. Vamos escolher aqui a música... É... Música Internacional 2021. Livro de direitos autorais. Vamos ver. Música de 2021. Vai tocar aí. Ó, parece ser boa. Ó. Muito bom. Bom, véi. Eu vou tentar ir lá rápido. Vou botar a terceira marcha aqui na minha casa de chão. Só pra gente tentar chegar lá mais rápido. Que eu quero muito testar essa... Essa nova... Essa nova... Forma de ir, né. De cortar caminho. Esse atalho. Vamos embora. Será que eu vou ligar até a quarta, véi? Acho melhor não. Eu posso perder velocidade. E eu ainda espero que as músicas não tenham direito autorais, véi. Porque eu baixei de uma premissa que não tem direito autorais. E eu tô rispando muito aqui. Tá, estamos chegando já na avenida. Na pista, né. Vamos lá. Vamos aqui na terceira, na mãe. Olha só, velho. Nossa cara. Muito bonita, hein. Agora, véi. A gente vai lá no depósito, né. No depósito, não é um armazém. E a gente vai... Pegar mais entrega, né. Água. Os produtos do posto e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês, velho. Como é que faz esse... Esse... Esse atalho, né. Tem que aproveitar de afastar mais dinheiro. Eu acho que na volta pra casa, velho. Eu vou fazer as duas entregas. Na volta pra casa, eu vou... Fazer compra, velho. Eu tenho que comprar peça nova pro carro, velho. O carro tá bem desgastado. Galera, por um ponto. Eu só tento ir no jogo. É... Se for pra gravar, tá ligado? Mas em breve eu vou estar jogando em off, tá ligado? Pra poder... Eu não gravar toda hora, né. Eu vou jogar em off. E depois gravar pra vocês quando tiver alguma novidade, né. Deve ser assim. Vamos embora. Tão chegando já. Só subir isso aqui. Pra pra segunda. Pra primeira. Galera, se eu não me engano, velho. Se a gente ficar ligando e desligando o carro muitas vezes... Pode dar problema no iniciante dele, velho. Uma peça do carro, velho. Deixa eu abaixar aqui o rádio. Deixa eu só parar aqui rapidão. Deixa eu abaixar aqui o rádio. Então por isso, velho. Eu vou deixar o carro ligado. Quando a gente estiver aqui. Que aí depois... Ó, vamos pegar aqui. Ó, três águas. E quantas caixas? Duas. Eu já pego um dinheirinho bom. Eu acho que eu vou colocar essas caixas aqui dentro. Uma caixa aqui e a outra também. É, ficou. Vamos colocar agora aqui o... Os garrafões. Que eu vou mostrar pra vocês, galera. Esse é atalho. Quem viu o episódio passado sabe que eu falei sobre a ponte, né? Que tipo, pô, velho. Ia ser massiva essa ponte porque... A ponte ia cortar muito caminho... Muito caminho. Pro posto. E realmente é, velho. Realmente corta muito caminho se a gente for passar por ali. Tá parando aqui agora. E a gente vai conseguir passar por lá, velho. Sem ser pela ponte, mas... Próximo a ponte, tudo bem? Vamos embora. Fazer aqui essa entrega. Eu tô querendo já pintar o carro, velho. Mas, pô... Eu tô com quase mais dinheiro. Ainda vou ter que comprar comida. E a gente tem que subir de nível também, velho. Eu vou até gravar em off-road pra poder passar de nível nesse jogo. Porque passando de nível a gente tiver mais dinheiro, velho. Aí é melhor, né? A música é animada. Agora acho que dá pra ouvir na gravação, velho. Não é possível. Eu fiquei falando da música no outro ano passado e a música não tava tocando. No vídeo, né? Tipo, eu tava ouvindo a música enquanto eu gravava, mas... No vídeo não aparecia. Vou botar pra quarta já. Porque aqui é mais uma descida. É, tem 60. Agora, galera, a gente vai subir aqui. Pra poder entregar na lojinha. Opa, a caixa ficou na minha frente, velho. Beleza, a caixa tá em cima de mim. Deixa eu já diminuir ainda aqui a marcha. Porque senão o carro não sobe, velho. Tá pesado. E o carro também é fraco, mas ele não sobe lá de direção. Não faço. Pronto. Conseguimos. Vamos tragar aqui as garrafas de água do... Garrafa d'água, né? Do seu manel. Opa, freio. Eu tenho que trocar o fluido de freio também, velho. Eu acho, porque... Eu tô um tempinho andando com o carro sem o fluido de freio. Quer dizer, não sem, mas tipo... Deve tá acabando, né? Deixa eu até ver agora, velho. É bom a gente tá verificando isso sempre. Porque a gente vai precisar frear e não vai conseguir. Olha aí. É, não desceu não. Tá a mesma coisa de antes. Vamos colocar os garrafões aqui. E pegar nosso dinheirinho. Vou fazer as duas entregas, velho. Nesse episódio. E o resto eu faço em off, beleza? Ó, já recuperamos nossos... Nossos 400 dólares aí. E agora é a hora da verdade, galera. A gente vai tentar ir nesse atalho aí. Por aqui pela ponte, ó. Bom, aqui acho que já dá pra subir. Vocês devem já imaginar o que eu vou fazer, né? Em vez de eu dar aquela volta todinha, eu vou subir aqui. E dar a volta, galera. Por essa... Por isso aqui, ó. Por essa parte da montanha aqui. Olha isso. A gente vai atravessar a ponte sem ser pela ponte. Deixa eu só andar pra cá. Porque senão eu... Eu bato aqui. Deixa eu ver se vai dar pra descer aqui, velho. Pra onde que a gente desce? Acho que por ali. Aqui dá pra descer, eu acho. Sem atolar o carro, né? Acho que dá pra eu vir reto aqui. Pra cá, ó. Ah, nossa picape. Isolada. Caramba. Muito bom. Deixa eu tirar uma... Uma... Uma thumbnail aqui, velho. Uma foto pra thumbnail. Eu nem sei se vai ser essa, né? Mas... Enfim. Pronto. Vamos voltar pro nosso carro. A gente vai descer aqui reto, né? Vamos lá. Eita. Travou porque trocou de música no carro. Vamos lá. Virar aqui. Como é que a gente vai descer aqui reto? Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Ah, velho. Deixa eu ver se eu consegui empurrar o carro de alguma forma. Opa, opa. Eita, mano. Tá indo. Vou esperar que ele não capote. Ai, o freio de mão. Não, 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 não. O freio de mão, não, não. Eu esqueci o freio de mão. Não. Galera. Para, carro. Por favor. Mano, eu esqueci o freio de mão do carro, galera. Vou tentar parar ele. Depois a gente volta pra pegar a caixa. Meu Deus. Mano, se ele cair aqui, eu tô ferrado. Cadê o carro? Cadê o... Ufa, tá ali. Meu Deus, velho, galera. Sempre uso o freio de mão, mano. Se ele cair, isso aqui eu tava perdido. Aqui ainda tá pra subir, eu acho. Véi. Quase que tá ruim de novo, bicho. Meu Deus. Vamos tiver esse freio de mão aqui, velho. Quer dizer, não agora, né? Que a gente já tá no carro. Mas caraca, que sorte, velho. Vamos voltar pra pegar as caixas. Meu Deus, galera. Mano, agora eu saquei com medo, velho. Tome muito cuidado pra passar nesse atalho aqui, velho. Porque quase que eu vou de vala aqui. Eu não ia ter dinheiro pra poder mandar o carro de volta pra casa. Deixa eu ver. Olha aí, aqui é desconto pra poder mandar o carro pra casa, velho. Eu teria que entregar essas caixas aqui a pé e depois mandar o carro pra casa. Ainda pegar as coisas aqui e ficar dentro do carro. Vou colocar aqui, aqui dentro. Agora como é que caiu? Ah, porque a porta tava aberta. Tupaya. Bom, galera. Agora vocês já sabem como... Como não cortar caminho aqui. Tem que ter cuidado, velho. Parado. Ó, tive o freio de mão agora. Ah, não, tive não. Morreu o carro? Vixe, mano. A gasolina tá acabando, ó. Eu falei que ia abastecer, velho. Naquele dia do passado. Vou virar aqui sem acelerar. Agora sim. Espero que dê pra gente subir aqui agora, velho. Caraca, mano. Quase que eu perco o carro. Vou pegar um bala aqui. Primeira. Subimos. Pronto, velho. O plano era sair por ali, velho. Só que... O carro atolou. Eu fui empurrar, ele... Desceu tudo. Mas é isso aí, velho. Bora trocar a marcha aqui. Acho que demorou... O mesmo tempo... Ou então demorou mais do que a gente ter ido normal, né, velho. Caramba. Mas foi só por causa desse imprevisto aí, velho. Parar aqui. Ativar o freio de mão. Que agora eu nunca mais vou deixar o freio de mão... É... Abaixado, velho. Vamos embora. Aqui eu vou ganhar quanto? Eu acho que... É... Não. 75 foi da água, eu acho. Ah. Foi sim. Tanta joia. É porque... Duas caixas... É... Quer dizer, uma caixa é 50, né? Pronto, velho. Agora acho que eu vou voltar pelo caminho... Ó. Ó. Aí, ó. O costume, tá vendo aí? De não colocar o freio de mão. Acho que era bom abastecer, velho. Galera, acho que eu vou colocar esse... Esse 66 dólares de gasolina. E o resto eu vou usar pra comprar... Mais mercadoria. Deixa eu desligar o carro aqui. E colocar a gasolina, velho. Vamos abrir isso aqui. Abastecer o carro. Ué. Olha isso, galera. Quando eu coloco aqui, ali mexe. Olha isso. Oxi. Que bizarro. Espera aí. Eu nem coloquei aqui. Espera aí. Pronto. Vamos colocar aqui uns 60 conto. Deixa eu ver. 64. O carro está cheio. Será? Será? Guarda aqui de volta. O nosso galã está cheio, né, velho? Então a gente não precisa se preocupar. Deixa eu até ver isso aqui. É. Está cheio. Então está joia. Vamos ver a gasolina que encheu. Deixa eu virar aqui o volante. É. Está um pouquinho menos que a metade. Vambora. Eu vou voltar pelo caminho normal dessa vez, velho. E só na vinda eu vou passar por aquela... Por aquele... Aquele atalho ali, né. Mano, mas quase deu ruim, velho. Eu vou tentar tomar mais cuidado da próxima vez. Tome muito cuidado eu passar por aqui. Tome muito cuidado aqui, velho. Nossa, a terceira marcha na subida é complicado, né, Lívia? Não vai dar. Tome muito cuidado. Galera, já vai deixando o like se você não deixou, beleza? E comenta aí... Se você quer mais vídeo dessa série. Porque eu estou gostando de gravar velho, mas é bem massa. Eu gosto desse jogo. Se quiser me ver a versão antiga dele, velho. É só procurar nas pelícias aí. Se eu gravei a versão antiga dele. Tem uns nove episódios. Deu lá o teste do glitch que tem no jogo. De velocidade, que deixa de forma rápida, né. Com a carretinha. Agora não tem mais a carretinha. Pelo menos por enquanto, né. O jogo era muito diferente, velho. Bom, eu vou cortar o vídeo. E vou... Voltar aqui para o seu manual. Mais entrega. Bom, galera. Estamos chegando aqui. Na lojinha. Só deu para comprar, velho. Duas garrafões. E duas caixas de novo, velho. Então desligando aqui o carro. Puxar o freio de mão. O bendito freio de mão. E levar aqui a água do seu manual. Acho que eu vou fazer compra agora, velho. Deixa eu ver quanto que eu vou receber aqui. Acho que... Cinquenta, né. É. Deixa eu comprar... Algumas comidas aqui, velho. Porque eu estou precisando, mano. Estou precisando de água. Vou comprar aqui uns... Uns quatro águas. E de resto a gente compra... De comida, beleza? Deixa eu estar guardando aqui dentro. Eita, caiu aqui em cima do banco. Guardar aqui. A gente precisa ter muita água, velho. Água é importante. Eu estou entrando agachado e... E saindo aqui. Colocar aqui dentro. Aqui eu não vou tomar nenhuma água ainda, velho. Eu vou primeiro... Deixar para quando a gente chegar em casa. E comida, velho. O que eu compro? Pior que eu estou com pouco dinheiro para comprar comida, velho. Hum... Acho que eu vou comprar cachorro quente, viu? É, comida dilatada eu tenho em casa. Tenho umas três, se eu não me engano. Vamos comprar uns... Três cachorros quentes aqui. Isso. Aí vai dar para segurar a gente um pouquinho. Soltar o cachorro quente assim, velho, dentro do carro. Complicado. Mas é o jeito, né? Espero que não bugue e caia para fora do carro de alguma forma. Vamos lá. Fechar aqui. E passar de novo por esse atalho, velho. Vamos esperar que eu não atore o carro dessa vez. Olha, já vai anoitecer, ó. São cinco da tarde. Aqui anoitece e amanhece muito rápido, né? Começa a amanhecer às três da manhã. Vamos ver a subir aqui, velho. Vamos ver se eles conseguem, né? Eita, que parecia ser bem lisinho para subir. Não é, não. Tem que subir aqui na parte verde. E depois... Não, 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 não. Não, tem que ser na outra parte mesmo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Caraca por onde, velho. Eu não lembro. Eu tenho que ir arrumar um lugarzinho para descer. Sem atolar o carro, velho. Mas eu não sei aonde. Para ver se eu quero ser grilado aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, assim vai. Assim vai. Para ver se não caiu nada, caiu nada. Ó, assim vai, galera. Massa. Gostei. Vamos seguir. Eu ia falar seguir estrada, mas a gente está na... Na montanha aqui. Falta que eu não descer aqui também. Aproveitar logo. E aqui na frente. Desce por onde? Por aqui, né? Aqui vai direto na pista. Pronto, velho. Agora sim, ó. Deu certo. Vou deixar agora essas caixas aqui. Pegar o nosso dinheirinho. E ir para casa. Opa. O velho está ficando meio ruim, hein? Eu estou com essa impressão. De que o velho está ficando meio ruim. A gente vai ter que comprar... É... Flute de freio, velho. E é caro para caramba. Vocês viram no episódio passado, né? É muito caro aquele negócio. Mas a gente pode tentar... É... Não usar ele. A gente pode tentar se virar sem ele. O que é perigoso. Pronto, agora vamos voltar para casa. Já senti os faróis aqui. Cadê? 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 Habilitar. Não, é rabio não. Pronto. Vamos voltar para casa. Eu vou voltar por esse caminho aqui mesmo. O outro caminho que eu fui... Eu acho que sou mais demorado, não sei. Mas vamos voltar pelo caminho convencional. Vamos voltar para onde a gente veio, né? Eu vou voltar para o caminho de chão. E ir para casa. Caraca, no episódio passado a gente passou aqui nessa cena de chão. E era nascido o sol. Agora é por do sol. Que lindo. Olha isso. Muito bom desse jogo. Bom, a gente fez compra, fez mais entrega, né? A gente está com um dinheirinho a mais aí. Não foi tanto que a gente teve esses gastos, né? Para a comida e tal. Mas é assim mesmo, velho. A gente tem que comprar comida primeiro. Para depois não se preocupar mais com a comida. E... E entregar, né? As coisas. Mas também tem os carros, né? Pô, sua vida. Bom, velho. Acho que de agora, gente, eu vou começar a jogar em off. E vou começar a gravar para vocês agora só quando eu tiver que expor novidade assim, tá ligado? Quando, tipo, eu trocar uma peça do motor... Ou se o carro quebrar... E tal. Aí a gente vê. Eu estou gravando mais nesse começo. Porque é o começo, né? Eu acho massa mostrar isso. Depois a gente... Vai vendo como é que a série fica. A gente está no quinto episódio, né? Está indo até aqui rápido. Também eu estou passando dia após dia com esse jogo. Não vai ser assim, não, galera. É só por enquanto mesmo. Eu também quero compensar, velho. Tendo que eu fiquei sem gravar, né? É complicado. Deixar vocês esperando aí mais de um mês. Sem gravar nada. O celular estava quebrado e não dava para gravar. Isso que foi triste. Bom, estamos chegando em casa. São oito horas já, velho. Caraca. Ainda está claro. Mas o bom que a gente vai poder regular o nosso sono agora, né? Bom, chegando em casa, eu vou guardar essas compras. E guardar o carro, né? Acho que eu vou parar o carro aqui perto da casa, de novo. Só para a gente poder guardar essas compras. Para não ficar tão longe, né? Porque a gente só pega o item de um e um. Vamos abrir aqui a porta já. Desligar o carro. Eu não me atrevo a deixar ele ligado assim, velho. Se bem que é da última vez que eu desliguei ele aqui, ele parou de funcionar, né? Vixi, espero que não. Vamos acender aqui a luz. Nossa, deixei a luz da garagem acesa, velho. Imagina a conta de luz que vai chegar, hein? Vixi. Deixa eu ver aqui. Ah, agora eu vou deixar acesa. Daqui a pouco eu vou guardar o carro. Vamos acender a luz daqui, velho. Deixa eu... Ativar aqui a ignição. E apagar o farol, né? Não tem necessidade de estar com o farol aceso agora. Vamos pegar aqui as nossas coisas agora, velho. E guardar. É, eu estou com três... Latinhas aqui. Comida emlatada, no caso. Eita. Tem que botar um pouquinho separado, velho. Porque senão elas colhem de uma na outra e caem. Aqui. Tem que ter mais uma garrafa. Isso. Isso. Pronto. A geladeira está feita, não. A geladeira eu vou ter que colocar o cachorro quente também. O cachorro quente não pode ficar fora da geladeira, né, pô? Senão estraga. Vou colocar aqui, ó. Tudo enfileiradinho assim. Bonitinho. Vou colocar aqui. Mais um agora. Está bem ali, ó. Peguei. E bom, galera. Isso foi o vídeo, né? Ah, não. Tenho que guardar o carro ainda. Não posso finalizar o vídeo agora, não. Tenho que guardar o carro. Vamos lá. Mas enquanto isso eu vou finalizando o vídeo. E bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. E é isso, velho. Comenta aí se você quer mais vídeo desse jogo. E deixa aí bastante like, beleza? Para o próximo episódio. Vou virar aqui. Ó, ó. Aí, galera. Se quiser aprender baliza comigo, ó. E pronto. Pronto. Vou te desligar aqui as coisas. O farol está desligado. O rádio. Vou parar ele também. Puxar o freio de mão. Deixa eu ver um negócio aqui só. Acho que eu vou colocar isso aqui aqui, assim. Porque o carro anda e ele... Né? Não. Ah, sim. Se desligar o carro. Aí, isso aqui. Não. Assim. Assim. Isso aqui. Aqui, assim, ó. Deixa eu só fechar. Pronto. Então é isso, galera. Deixa eu apagar aqui a luz. E para dentro. E... Esse foi o nosso... O nosso dia. Apagar as luzes. E ir dormir. Para poder regular o nosso sono. Ai, ai.